Miguel, eu continuo com você e a gente continua falando sobre esse caso, porque durante as buscas pelo suspeito de ter cometido esse crime, a polícia prendeu uma outra pessoa foragida da justiça. Como é que é esse caso, Miguel? Pois é, Camila, uma ocorrência acabou puxando a outra. Viu como já foi adiantado? A polícia ainda trabalha para identificar a autoria do primeiro crime, mas durante os trabalhos, a polícia militar obteve informações de que o foragido preso de 22 anos foi visto na cena do crime na companhia de outra pessoa. Dando sequência aos trabalhos, a polícia militar foi até a residência desse jovem e apreendeu buchas de maconha, apreendeu poções de maconha, tabletes da mesma droga, dinheiro, aparelhos celulares e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Portanto, esse jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia Civil de Novo Cruzeiro, onde foram adotadas todas as medidas judiciárias. Camila Uriel